Olá meus amigos, daqui é o Bernardo e se tu gostas de tecnologia tanto quanto eu gosto, então tu sabes, ela tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida. E por isso eu hoje venho-te mostrar aqui tudo o que trago comigo dentro da minha techbag. Sim, aqui dentro está só tecnologia. Até a mala é um bocadinho tecnológica, só para teres noção. E atenção, eu não ando com isto tudo todos os dias, obviamente, até porque dava cabo das costas. Agora, aqui está tudo o que eu levo comigo, umas vezes para a faculdade, outras vezes porque tenho que ir fazer algum vídeo, algum trabalho em específico, quando vou viajar, quando vou visitar outro youtuber, quando vou só ali ao porto e venho. Eu tenho aqui gadgets para todas as ocasiões. Ora, para começar, tenho aqui um dos itens que está quase sempre aqui dentro. Trata-se nada mais nada menos que os Bose QC35. Eu já te falei deles várias vezes, uns headphones wireless, bluetooth, com cancelamento de ruído ativo. Man, sejam viagens de carro, de comboio, de avião, é tão bom tu meteres os headphones e não ouvires nada. Estás focado na tua música, estás focado no teu trabalho, na tua série, no teu filme, o que seja. Eu já os tenho para aí há dois anos e acredita, eu estava um bocado devidoso em gastar tanto dinheiro nos headphones, mas depois de gastar, já não consigo viver sem eles. Tenho uma desvantagemzinha. São micro USB, páia, ninguém é perfeito, mas depois podem se conectar até 3 intuitivos ao mesmo tempo, são muito confortáveis, a qualidade do som é bom. Eu estou-te a dizer, uns headphones com cancelamento de ruído ativo vão mudar a tua vida. Se não queres gastar dinheiro, meus experimentos. Eu avisei. Ora, em seguida, o que é que temos aqui? DJI Mavic Air. Este é o drone que eu dou por mim a levar mais vezes e porquê? É tão compacto e filma 4K. Eu também tenho ali o Mavic Pro 2, só que já é maior. Claro que a qualidade também é maior e até se eu quando quero mesmo qualidade, eu levo o Phantom 4 Pro ainda agora para o vídeo do BMW e foi isso que eu fiz. Mas para quando vou de viagem ou para quando só quer levantar o drone para matar aquele bichinho, este Mavic Air é perfeito. Metes aqui o smartphone, estás a controlar o drone, é muito portátil, filma boa qualidade sobretudo durante o dia, também não vais estar a voar o drone à noite até porque não é permitido. Mas sinceramente, e até se estás a querer entrar no mundo dos drones, mas não estás a querer pedir uma coisa mais cara, para cima de mil euros, até hoje te tomava e vi que era uma excelente opção. É bem portátil, tipo, ele cabe aqui, carregas por USB, boa cena, boa cena. Ora, hum, bom, podemos ir aqui a um item que não pode faltar, claro, o meu smartphone. Neste caso, tu já sabes, eu levo sempre dois. Tenho aqui o Galaxy S10 Plus e o iPhone XS Max. Eu já te mostrei, se viste o meu vídeo à Tailândia, porque é que eu levo sempre dois smartphones comigo. É que tu não sabes sempre quando é que alguma coisa corre mal, pode correr. É possível que corra. E quando corre mal, tu não queres ser apanhado, desprevenido e ficar sem smartphone. Pelo menos eu não quero porque o meu trabalho é online, eu estou sempre nas redes sociais. Se não me segues, estão na descrição. Mas claro, nem todas as pessoas têm a sorte de poder ter dois smartphones agora, se tens, mesmo que um deles seja uma coisa que não vale grande coisa, que tu já nem queres usar, mento, leva contigo se fores fazer uma viagem porque tu nunca sabes. Já que estamos a falar de smartphones, parece-me a altura perfeita para te falar do patrocinador deste vídeo. A Vodafone quis que eu te falasse sobre a tecnologia Volt ou VoiceOver LTE. E agora tu estás aí desse lado já na borda do teu sofá a perguntar Bernardo, o que é que é o Volt? Fala-me mais sobre isso. Ok, o Volt, como já te disse há bocado, basicamente é uma tecnologia que te permite fazer chamadas através da rede 4G. By the way, pequena curiosidade, a Vodafone foi a primeira rede em Portugal a ter esta tecnologia. E sim, é estranho pensar que isto não acontece por definição, mas realmente não acontece e traz alguns benefícios. Oh Bernardo, e quais são os benefícios? Diz lá. Digo sim senhor, e para mim o maior deles é logo que podes aceder ao 4G em chamada enquanto estás em chamada telefónica, o que permite, por exemplo, descarregares vídeo, imagem, de uma maneira mais rápida. Porque obviamente o 4G é mais rápido que o 3G. Depois vais também notar uma grande melhoria na qualidade da chamada, na qualidade de voz, e na teoria ainda te pode poupar bateria se fizer chamadas muito frequentemente, porque o teu telefone não vai-te precisar de estar sempre a mudar de 3G para 4G para 3G para 4G. Como último bónus, o VOLT permite também que quando fazes uma chamada a ligação no início seja mais rápida. E tu agora estás aí desse lado a dizer, ok Bernardo, sounds good, o que é que eu preciso? Bom, precisas de 3 coisas, precisas de um smartphone que suporte 4G, precisas do cartão SIM que suporte também 4G, e precisas ainda de um tarifário compatível. Portanto, como é que ativas isto? Basta ligares para a Vodafone, perguntares se o meu tarifário é compatível ou não é compatível, e assim que se for compatível e se tiveres o equipamento e o cartão 4G, eles ativam-te isso na hora. Acredita, depois de experimentares, não vais querer voltar atrás, podes-me agradecer. Smartphone, já está. O que é que temos mais aqui? Olha aqui a malandra. Uma coluna Bluetooth. Man, quando vais com amigos viajar, quando vais um fim de semana para uma casa, uma coluna Bluetooth é uma coisa que não pode faltar. Eu uso aqui a Logitech Huey Boom 3, porque para mim é um bom compromisso entre tamanho, qualidade de som, bateria, e se tiver sorte e algum amigo meu também tiver uma Huey Boom 3, então até podemos emparelhar isto, faz uma chifrineira que tu não tens ideia. Faz mesmo, tipo vizinhos a bater à porta. Tu sabes que uma coluna produz decibéis a mais é exatamente isso, quando tens vizinhos a bater à porta. Ou no meu caso também já aconteceu a polícia, aqui no estúdio, é verdade. Vê lá, algum vizinho foi achar que nós estávamos aqui a fazer barulho a mais às 4 da manhã, tipo, se a mãe dorme o quê? Até ao meio-dia? Não, não sejas má pessoa para o resto das pessoas. Ora depois, tenho aqui numa bolsinha mais pequena, uma coisa que não pode nunca faltar, o meu Samsung T5, 1TB de SSD, isto pode andar de um lado para o outro, já levou tanta pancada. Ele é USB tipo C, portanto sabes que é como eu gosto. E lá está, isto é como se fosse um disco rígido, só que é SSD em formato super pequeno, não vais ficar sem os teus fecheiros e podes guardar aqui tudo. Não custa nada levar. Ora depois, o que é que temos mais? Ah, estes marotos, os AirPods, é. Os AirPods também nunca faltam, estes normalmente até andam dentro do meu bolso, quando eu não levo a mochila. Ok, não tem a melhor qualidade de som do mundo, de maneira nenhuma, quer os bolsos com uma coluna têm uma melhor qualidade de som, agora eles são tão práticos, têm sempre a bateria, eu meto nos ouvidos, ok, fico um bocado tonto, mas eles são muito práticos, a única coisa que eu gostava é que ele tivesse uma ligação USB tipo C em vez de Lightning, mas uma vez que eu já ando com o iPhone, já ando com o cabo Lightning, portanto, ué, eu aceito. Saiu agora a versão 2 com o Wireless Charging, também podes comprar este só a caixa, se já tens os AirPods, para ter o Wireless Charging. Ora, por falar em Wireless Charging, comece cada vez mais a levar este padzinho, o Wireless Charger, obviamente, da Xiaomi, em que ligas para o USB tipo C, metes na mesa de cabeceira, isto é mais, obviamente, quando vou viajar, e depois, quando quer carregar um telefone, simplesmente, mete lá em cima, não tem que estar preocupado com cabos ou cabinhos. Isto é para tu perceberes o quanto eu gosto do Wireless Charging, eu até levo o Wireless Charging comigo em viagem. E agora tu estás a dizer, ah, Bernardo, tens um problema. Ah, pois tenho, pá, e depois? Eu achei que era por isso que tu vias o canal. Ora, o que é que eu te posso mostrar mais? Posso-te mostrar aqui a minha GoPro Hero 7, sobretudo quando vou viajar, man, é um must. 4K para 60fps. Para começar a gravar, basta dar dois toques aqui em cima. Ela é super portátil, super pequenina, cabe num bolso sem problema nenhum. Já é à prova d'água e, mais uma vez, metade do que tu viste na Tailândia foi filmado com esta pequenina. Sinceramente, eu não esperava, mas tornou-se das minhas tecnologias preferidas. Ora, o que também é uma das minhas tecnologias preferidas é a Nintendo Switch ou a Nintendo 2DS. Já só estou aqui uma bocadinha. Mete lá, rapaz. Sim, eu sou fã do Pokémon. Grande novidade. Descobriste o fogo. Sou, se calhar, mais fã do que tu vias. Sou, brad. E, normalmente, não vão as duas, mas uma destas vai sempre comigo. Se eu quiser jogar Pokémon Let's Go, leve a Nintendo Switch. Também posso jogar o Mario Kart, posso jogar o Zelda, que eu ainda não acabei. I know, shame on me. Mas se estiver mais numa vibe Game Boy, jogo de Pokémon, mais ao estilo Game Boy, então tenho aqui a minha Nintendo 2DS XL do Pokémon, com um botão clicável. É, a Nintendo mima-me, porque eles sabem que eu gosto de Pokémon e, realmente, eu adoro. Se bem, tenho de dizer que, ultimamente, tem sido só Switch. Aliás, tu vês isto aqui, normalmente, ali na parte de trás do meu setup, porque, normalmente, também não é esta que eu levo. Eu tenho outra DS 2XL. Eu gosto desta consola demais para atirar aqui do estúdio. Ora mais, o que é que temos aqui mais? Ora, temos aqui um dos meus pequenos hacks. Tu sabes, já percebeste, eu sou um gajo organizado. E, então, aqui dentro, tenho tudo o que preciso em viagem. Nesta bolsinha, um Power Bank. 10.000 mAh, é o que eu recomendo, porque é um bom balanceamento entre tamanho e quantidade de carga. Se bem que convém tê-lo, é sempre carregado. Tenho aqui um charger do IKEA com 3 portas USB para poder carregar os vários dispositivos. Sinceramente, nunca me precisei de mais. E, depois, tenho aqui cabos Lightning, Apple Watch, USB tipo C, cabo da Bose, micro USB. Ya, micro USB. Eu quero tanto não precisar mais deste cabo na vida. É um sonho. Se eu for falar a verdade, well, ainda preciso para algumas coisas. Ainda preciso para a coluna, posfone, fode de drone, acho que também preciso. Ya, eu quero tanto que chegue o futuro, mas ele nunca mais chega. Até para o Power Bank eu preciso. Se bem que sim, já tenho um Power Bank com USB tipo C e vou trocar, só ainda não troquei porque este realmente é mais compacto que o outro. Depois, tenho aqui um cabo com uma entrada USB e que depois dá para tudo. Dá para mini USB, micro USB, micro USB outra vez e Lightning. Dois micro USBs, mas apetece-me cortar uma coisa destas. Tenho ainda aqui um leitor de cartões micro SD que é por causa da GoPro. Tudo isto cabe dentro desta bolsinha. Estamos prontos para ir embora. Esta bolsinha é daquelas coisas que vem sempre comigo no avião, mas nem em qualquer viagem. Às vezes até se eu for só para a casa de alguém, vem porque tu nunca sabes quando é que falta a eletricidade no teu smartphone, alguma tragédia que pode acontecer, podes precisar de um cabo micro USB. Ares nunca sabes. Ora, em seguida, tenho aqui um novo computador que eu levo para todo o lado. Se fizesse o vídeo de Tailândia, já sabes, o Surface Pro 6. Levo para todo o lado porquê? Porque realmente é uma coisa que me preenche a mim pessoalmente as medidas. Tem bateria, tem ecrã, tem um bom teclado para eu responder aos muitos demidos e-mails, tem a caneta se eu quis precisar de desenhar para apontar alguma coisa para a faculdade, por exemplo, a stand ajustável. Ele é leve, é portátil e sinceramente é a minha escolha sem pensar muito. Se calhar, se for tipo um voo em que eu saiba que voo e venho no mesmo dia em vez de levar isto se souber que não preciso fazer trabalho, levo o iPad só pelo facto de uma coisa que eu não percebo neste Surface Q. Para eu carregar, tu precisas estar ligado a uma tomada enquanto o iPad carrega através de um powerbank e imagina que te falta a bateria e tu estás a meio daquela série. Não pode ser. Então sim, eu no outro dia, por exemplo, fui para Amsterdão, eram 7 horas de voo e dei volta no mesmo dia e levei o iPad em vez de levar isto porque sabia que não precisava de fazer trabalho, só ia querer ver um filmito ou outro, o Surface nem sequer tinha a carga completa e era uma coisa que eu gostava de ver para o Pro 7 era realmente uma adição de uma porta USB tipo C para podermos carregar isto. Mesmo que seja lento, não me importa. Ora, estamos quase aqui já a chegar ao fim. Temos aqui o rato que eu levo comigo porque eu gosto sempre de trabalhar no rato versus o trackpad. Este aqui é o Logitech Anywhere 2S. Sim, 2S. Pode desconectar até 3 dispositivos ao mesmo tempo, se não sabias dá para usar um rato num telefone Android. Boa bateria, infelizmente micro USB, é um rato muito portátil, muito confortável de usar. Se viajes bastante, este rato devia estar no teu arsenal. Ora, só temos aqui mais uma coisa, a minha baby girl. Pois claro, Sony A7 III. Já sabes, esta câmera é minha câmera de eleição para viagem quando eu quero tirar alguma fotografia, algum vídeo. Ela filma 4K para 30 frames por segundo. Tem aqui o ecrã que é articulável. Infelizmente, não se vira para mim para eu poder ver o que é que estou a fazer, mas é uma besta de uma câmera e eu depois levo a 16-35mm f2.8. Estas juntas, men, produzem aqueles resultados que tu já conheces, que tu já viste, por exemplo, no vlog da Tailândia, que já viste no vídeo do BMW, viste no vídeo do Tesla. É com esta menina que acontece sempre tudo o que não é aqui no estúdio. Ora, antes de acabar, falta-te falar aqui de uma coisa também muito importante que é a mochila em si. Eu tinha-te prometido e eu gosto muito desta mochila porque faz um bocadinho suja. Então, basicamente ela é anti-roubo. Por quê? porque não se abre da parte da frente. Não há maneira de tu abris esta mochila da parte da frente. Ela só se abre por trás. Ou seja, tu tens de tirar a mochila para abrir. Depois, ela tem bastantes compartimentos aqui dentro. Tem aqui para o computador, para o tablet, tem aqui para a minha câmera e para a lente. Tem aqui também uma cena para os óculos de sol. Aqui mais um compartimentozinho. Até tem aqui uma porta USB para poderes carregar o teu smartphone. Basicamente, isto aqui dentro tem um cabo. Este cabo aqui ligas o powerbank e depois carregas o teu smartphone como se isto aqui fosse a saída de um powerbank. Tem aqui atrás também um bolsinho para meter o meu passaporte, para meter o meu smartphone na minha carteira. Muito importante. Tem aqui esta strap que é para meteres numa malinha de viagem. Quem viaja muito sabe que isto é um must. Depois tens mais dois bolsinhos aqui de trás. Diz que a mala que é à prova de facadas e de tudo e de água. Outra coisa que eu gosto muito além dela ser bonita é que realmente mantém-se em pé. Tu estás a ver que ela obviamente assim cai. Mas mantém-se em pé. Isto porque tem aqui uma base sólida. É uma boa mochila. Não é barata, sobretudo o original. Tens aí uns knock-offs e não sei porque é que fico tão entusiasmado a falar de mochilas, mas fico. Ora, para além disto, depois tens aqui alguns gadgets complementares que eu levo que complementam este às vezes. O tripé da GoPro Hero 7. Eu meto a GoPro aqui e depois posso tenho aqui um selfie stick com uma questão de selfie uma coisa toda XPTO para andar com ela de um lado para o outro. Até tenho aqui um tripézito. Repara. Impacável. E depois aqui alguns acessórios de câmera. Um tripé para segurar a minha câmera. Um microfone de lapela caso precise. O Rode VideoMic Pro Plus caso precise. uma cena que não te lapela mais para captar o ambiente em que estou digamos assim e falar para a câmera mas querer também que se apanhe o resto. Por exemplo, foi com isto que eu filmei o som do BMW. E depois tenho aqui uma nova adição ao meu kit que eu estou a adorar que é a Sony 90mm F2.8 Macro. Esta lente, man, se tu tens uma Sony vais adorar. Te garanto. Consegues umas macro shots que tu não estás bem a ver. Não estás. Experimenta e depois não digas que eu não te avisei. E já agora é assim que é feito todo o packing aqui nesta mala. Mas bom, meus amigos, este foi o vídeo de hoje. espero que tenham gostado. Claro que vão encontrar links para isto tudo na descrição tudo o que eu conseguir encontrar. Eu vou lá meter na descrição e se tiverem alguma dúvida algum comentário que queiram fazer então os comentários também é mesmo para isso que serve. Digam-me de vosso justiço. Quer saber? Bring it on. De resto, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui foi o Bernardo. Por hoje é tudo. Outro-dramática. Devia ter uma outro.